Fala pessoal, tudo bem? E 2021, feliz ano novo pra todo mundo, já teve campeão e um ex-internacional saiu com o título. É isso mesmo, no Japão, na Copa do Imperador, o Kawasaki Frontale, o Grêmio lá do Japão, assim é conhecido porque usa as cores do tricolor gaúcho, saiu campeão da Copa do Imperador, ao vencer por 1 a 0 o Gamba Osaka. É uma tradicional competição que abre o calendário do futebol, esse ano não tá abrindo, assim, digamos, o calendário do futebol, porque o calendário nem terminou em alguns lugares, como aqui no Brasil, por exemplo. Mas fica, né, essa estrutura básica de que a Copa do Imperador, ela abre, né, o calendário de competições do futebol. E o Leandro Damião foi campeão, o Kawasaki Frontale no Japão é o grande papatítulos recente, foi campeão da Copa, foi campeão japonês e agora também se sagra campeão da Copa do Imperador. O Damião não fez o gol, mas deu, né, passe pro gol, fez a jogada do gol da vitória por 1 a 0. Já faz algum tempo que um brasileiro não faz o primeiro gol de 2021, né, o último foi o Patrick, um jogador que passou aqui pelo futebol brasileiro, né, e o Leandro Damião foi o primeiro vencedor brasileiro, além do zagueiro Aloysio também, que joga no time do Kawasaki Frontale, e o time japonês do Leandro Damião foi o vencedor. Damião que, na entrevista depois do jogo, disse que é bastante propícia aí, né, começar com um título, já é auspicioso, falou que é importante, o Kawasaki Frontale fez uma grande temporada sendo campeão japonês, né, é um imperador mesmo, né, com gols, com assistências, é o grande craque do Kawasaki Frontale, né, acabou saindo campeão. Vou botar aí uma foto do título, né, essa é a foto do título da equipe do Kawasaki Frontale, e uma foto aí do Leandro Damião, né, com a taça, ele campeão da Copa do Imperador, a primeira competição de 2021 oficial é esta, foi disputada na madrugada, o Leandro Damião se sagrou campeão. Madrugada pra gente, né, já era dia lá no Japão, e acabou saindo campeão o Leandro Damião, o primeiro brasileiro e ex-dupla Grenal que se sagra campeão em 2021. Quero deixar aqui pra vocês um ótimo 2021, próspero ano novo, que tudo seja de melhor, e que especialmente possamos estar juntos aqui no canal, você fazendo parte, né, do meu canal, dando like, se inscrevendo, participando, e especialmente compartilhando os vídeos aí nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço pra todo mundo, saúde, é isso que eu peço em 2021. Até a próxima, fui! Tchau, tchau!